Ágora e Termas A Ágora de Sirene era o lugar do mercado público e o centro político da cidade. O pátio central era a céu aberto, enquanto que as tendas e as lojas ficavam nas laterais, algumas ocultas sob colunatas longas e cobertas. Como em outras cidades gregas, a Ágora guardava o fogo da cidade em seu centro, conhecido como o Pritaneu. Esse lugar servia como embaixada, onde os visitantes de Sirene eram recebidos. A peça central da Ágora era uma estátua sem nome representando as vitórias navais. A figura feminina possivelmente representava a Nisse, a deusa da vitória. É provável que ela fosse muito parecida com a vitória da Samotrácia, que se encontra atualmente no Museu do Louvre, e serviu de referência à equipe. A Ágora de Sirene também exibia muitos templos e monumentos que celebravam seu fundador, Bato, e os deuses da cidade. Havia dois altares associados ao Templo de Apolo e uma estátua de mármore dedicada à deusa Líbia. Os prédios públicos incluíam um tribunal com uma biblioteca de arquivos, que teria guardado documentos legais e outros papéis essenciais para a administração da cidade. Vestígios de incêndios nas ruínas do prédio indicam que ele deve ter sido destruído durante a rebelião da comunidade judaica no ano 115. Os banhos públicos eram comuns nas cidades gregas e romanas e Sirene manteve a tradição. Duas termas de eras diferentes foram descobertas entre as ruínas. Presume-se que a inscrição na entrada de um dos banhos foi feita por seu proprietário. Ela data o prédio como sendo do período helenístico. Os mosaicos foram criados por razões práticas, a necessidade de pisos impermeáveis. Os desenhos importados por gregos no Egito e em Sirenaica representavam cenas da vida diária, da fauna marinha ou de figuras mitológicas. Além dos tradicionais motivos gregos, eles também integravam conceitos específicos da cultura egípcia, como o nelumbo. Até hoje, os melhores exemplos de mosaicos recuperados vêm de Alexandria. Os banhos de Sirene foram instalados em uma tumba subterrânea de Algúris entre os séculos VIII e VI a.C. Os bancos foram esculpidos diretamente na rocha para tornar as abluções mais confortáveis. Como acontecia com muitos prédios públicos, as termas eram decoradas em grande detalhe. Nelas, descobriram-se estátuas de Afrodite e Eros, o arqueiro. O frigidário, a piscina de água fria, era a primeira em que os visitantes entravam. A seguir, eles passavam para uma piscina de água morna, o tepidário, e depois para a de água quente, o caudário. A água das termas vinha de uma fonte natural, colocavam-se pedras incandescentes na água para criar o vapor necessário. A água proveniente da fonte acabava em uma cisterna, que chamavam de Aqua Augusta. Os banhos romanos foram erguidos no governo de Trajano e restaurados na época de Adriano. Após o terremoto de 365, eles foram substituídos pelos banhos de estilo bizantino, utilizando-se as pedras das antigas termas para a reconstrução. A equipe se baseou em documentos que descrevem os banhos do período de Trajano para criar o local apresentado no jogo. A equipe se baseou aqui na época de se estivar. A equipe se baseou a água morna, e depois para criar o local de Trajano para criar o local humano. A equipe se baseou o local de Trajano para criar o local de Trajano para criar o local de Trajano enquanto passam na época de Trifano. Obrigado.